Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta à Brawlhalla. Dessa vez, como vocês podem ver aí na tela, o novo crossover de Steven Universe. Mano, todo mundo fala que Steven Universe é muito bom, né? Tem muita gente que gosta bastante, mas eu nunca assisti tudo. Eu só assisti algumas coisinhas e eu gostei, eu gostei. Pra ser sincero, eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante. É bem divertido. Mas aí, como vocês podem ver, tem os personagens aqui como skins. Mano, olha, tá. Eu amo esses crossovers que são muito bem feitos. Olha só, mano, é muito bonitinho. Cada um deles, olha só como eles estão lindos aqui, mano. E é isso, eu vou mostrar pra vocês como que as Sigs mudam. E depois eu vou jogar umas partidas aí que eu vou ter que comprar, né? Eu vou ter que comprar pelo menos uma, né? Então vamos aqui primeiramente com a Amitista, mano. Ela é uma skin do Shu. Então ela vai estar usando canhão e machado. E olha só, nossa, que tá linda. Essas animações estão lindas. Beleza, então estamos aqui de canhão com a nossa Amitistazinha. Vamos dar uma olhada nela aqui. Olha que bonitinha. Então, tipo, como eu não assisti direito o desenho, eu não vou entender as referências dos ataques. Mas vou mostrar pra vocês de qualquer jeito, né? É isso que importa, é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Só pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Vamos ver a side de Sigs do canhão como é que muda. Ela... Que isso, mano? Ela virou uma rodelinha. Ela virou uma bola e bate. Mano, muito massa, muito massa. Agora vamos ver a Downsig aqui, ó. Ah, ela solta umas flores aí, mano, e estoura, mano. É isso, é isso. E agora a Neutro Sigs. Nossa, ela joga um mangó, ela joga um chicote. Ih, o cara... Eu botei o cara pra ficar. Ela joga um chicote e deixa ali de armadilha. Olha só. Tá muito, tá muito massa isso. E agora vamos ver aqui as... As Sigs de machado. Vamos ver a Neutro Sigs. É isso. Não tem muito o que mudar nessa Sigs, né? Ela pula e solta um poderzinho. Vamos ver a side Sigs. Nossa, ela vira... Eu não lembro o nome dessa transformação dela, mas eu já vi o episódio que ela tem essa transformaçãozinha muito massa. E agora dá um Sigs. Nossa, o barulho, mano. O efeito sonoro é muito bom, véi. Splash! Muito bom. E agora vamos dar uma olhada na Stivone, que é a fusão do Steven com a Yvonne. Eu não sei o nome dela. Eu chutei qualquer coisa. Stivone! Nossa, olha. Espada e escudo, mano. Muito massa. Então estamos aqui com a Stivone. É uma skin pra Val. Então as skins... As Sigs vão ser as mesmas Sigs da Val, só que diferenciadas, né? Então vamos dar uma olhada aqui na Neutro Sig de espada. Muito legal. Não tem muito também o que mudar, né? Tem uns efeitinhos ali. Rosas, roxas. Não sei o que cor é essa. Eu sou daltônico, tá? Me... Me dá um desconto. E agora vamos dar uma olhada na Down Sig. Nossa, e o Breakdance da Val é lindo, né, mano? Eu amo. Olha isso. Muito bom. E agora vamos dar uma olhadinha na Side Sig. É isso, mano. Não tem muito o que mudar nessas Sigs... Nesses efeitos de Sig aqui da espada, né? Vamos dar uma olhada agora nas Gauntlets. Só pra ver como é que tá. Cadê? Gauntlets aqui. Isso. Olha, são dois escudos, mano. Ih, olha só isso. Tá muito massa. E vamos ver... Vamos ver agora as Sigs, né? Vamos lá, vamos lá. Side Sig. Nossa, eles... Eles transformam neles mesmos. Entra numa escudo de bolha. E é isso, mano. É loucura. É loucura mesmo. Vamos ver a Down Sig. Joga o escudinho. Olha, ela arremessa o escudo e pega, mano. Muito bom, muito bom. E agora a Neutro Sig. O leão, mano. Nossa, esse leão é muito massa. Nossa. Isso tá muito bom, mano. Eu amo esse leãozinho, mano. Eu amo, eu amo. Eu amo. Eu amo de paixão. Eu amo do fundo do meu coração esse leão. Agora vamos dar uma olhada na Garnet. Vamos lá. Nossa. Fazendo as poses de Jojo, mano. E vamos dar uma olhada aqui nas Gauntlets da Garnet. Primeiro que essas Gauntlets são lindas, né, véi? Vamos... 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 É... Não sei falar. Vamos concordar que essas Gauntlets são lindas, né? E a Garnet, ela é um crossover da Petra. Então todas as E-Cigs vão ser iguais as E-Cigs da Petra, só que com um efeito diferente. Então vamos dar uma olhadinha como é que fica o Neutro Sig. Nossa, muito bom, mano. Olha assim, nossa. Eu amo, eu amo esses crossovers, mano. Eu amo. Vamos agora pra Sidesig. Eu amo orar, orar, orar. Não tem como não gostar do orar, 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 mano. E agora... Ah, dá um SIG. Nossa, muito bom. Olha isso. Nossa, tá lindo, tá lindo. E agora vamos dar umas olhadas nas SIG de Orbe, né? Vamos lá. Sai de SIG. Que isso, mano? Nossa, vira uma luvinha. E ela solta a luvinha. Nossa, que maneiro. Vamos dar uma olhada na Neutro SIG. São várias... São várias luvinhas, mano. Olha isso. Muito bom, muito bom. E agora dá um SIG. Nossa, vira duas luas enormes. Meu Deus, eu errei, errei. Nossa, tá muito bonito isso, mano. Como assim? Como assim? Isso tá muito lindo. Ficou muito bom. E agora vamos dar uma olhadinha aqui na Pérola. E... Ah, bonitinha. E vamos lá dando uma olhada aqui como que são as SIGs da Pérola. Lembrando que a Pérola é só uma skin pra Kaia. Então as SIGs vão ser as mesmas da Kaia. Só que com os efeitos diferentes. E vamos lá. Vamos ver a Neutro SIG. Ah, é um hologramazinho dela, mano. Nossa, muito bom. Eu não consigo, eu não consigo acertar isso. É impossível. Vamos ver agora a SIG. Haha. Oh, essas animações ficam muito boas, né, mano? Eles mandam bem nisso. E agora vamos dar uma olhadinha na Down SIG. Ah, você prende ela na bolinha e atira, mano. Muito bom, muito bom mesmo. E agora vamos dar umas olhadas nas SIGs de lança dela. Vamos dar uma olhada na Neutro SIG. Ah, que fofura, mano. Vamos dar uma olhada na Down SIG. Se eu acertar, né? É isso. Transforma o cara numa bolha. Lindo. E agora a Side SIG. E é isso, galera. É isso pra todas as skins. E agora eu vou ter que comprar uma skin dessa, né, mano? Eu vou ter que comprar uma skin dessa. E vou jogar umas partidas aí pra vocês verem como é que é nas partidas, né, mano? Só pra vocês verem. E é isso, galera. É óbvio. É óbvio. Que eu tinha que comprar a Garnet, né, mano? Porque primeiro que é a Petra, né? A Petra, mano. É linda demais, mano. E a Garnet também é linda demais. Então, mano. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E vamos aí contra um Wu Shang. O nome do cara é Ami Blah Blah Page. Eu não sei ler, mano. Eu não sei qual o problema, velho. Eu não sei ler, eu não sei ler, eu não sei. Eu não sei, mano. Um joinha aí pro cara. Vamos lá. Tô aqui de Garnet. Com as minhas luvas. Não, não. Essas Gantlets são lindas. Essas Gantlets são lindas. Eu vou ter que usá-las em tudo, em tudo, sempre. Só que eu não consigo acertar o cara, né, mano? Nossa, é satisfação acertar o orá, 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 hein? Me deixe em paz. Ué, o cara ficou... O cara desistiu, mano. O cara só quitou da vida. Vai, vamos. Nossa, mano. É impossível. Eu não consigo acertar nada. Essa é a minha vida. Eu não sei se o cara tá lagando ou o quê. Eu vou ter que... É isso. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu vou ter que pegar uma orb aqui porque não tá dando certo de Gantlets, mano. Triste fim. Triste fim. É isso que tá acontecendo, meu Deus. É isso. Eu não sei o que falar. Eu só sei que essa... Essa performance está tosca. Eu tô jogando muito mal. Ih. E o cara tá lagando. Nossa. O lag é real. O lag do cara é... É muito real. Ah, mano. Como é que eu erro essas coisas, mano? Hum. Hum. Ah, mano. Vem aqui, vem aqui. Toma um pouco de orar, orar, orar. Nossa. O cara é um Deus. Meu Deus. É isso. Uou. Que isso. Eu acertei alguma coisa ali. Não. Eu tava sem recovery. Eu acertei alguma coisa que fez umas estrelas lá. Eu fiquei confuso, mano. Eu não consegui entender nada. Nossa, mano. Eu vou acabar perdendo. Nossa. Que isso. Que isso. O cara me lê muito. Eu sou um livro. Eu sou um livrinho. Eu não acerto nada. Eu não consigo. Hum. Nossa. Que satisfação, hein. Olha o tamanho dessas luvas, mano. Luvas imensas. E o cara tá lagando ainda. Vai, cara. Vive. Viva. Ih. Ih. Eu tentei viver ele ali e não consegui, mano. Eu só ganhei porque o cara faleceu. Vamos mais uma aí. Vai. Vamos ver como é que ela fica com as cores, mano. É esquisito. Eu não curti muito, não. Eu prefiro ela com as cores originais mesmo. E vamos aí contra um chul, mano. Ah, não. O cara é Juca 360, mano. Um chul, mano. Quem joga de chul, mano? Já falei. Já falei. E eu vou repetir. Se você joga de chul, mano, nem fala comigo. Não fala comigo. Não fala comigo, mano. Muito bom isso, mano. Oh, oh. Que isso, mano. O cara já tem o dodge. Oi. Para com isso. Toma. Vai embora. Hum. Ih, o cara ficou, mano. Ele desistiu. É isso. Vamos lá. Essa partida já começou um pouco melhor, né, mano? Vamos ser sinceros. Mas também, o cara tá de chul, mano. Quem joga de chul? Eu. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Não tinha dessa. Eu não sei o que eu tava fazendo ali. Eu fiquei overwhelmed. Oi. 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 Meu dodge não tá saindo, mano. Oi. Não deu. Não vai dar. Nossa. Isso foi gostoso, hein. Oi. Nossa. Eu pensei que ele fosse ficar ali. Vai embora. Seu agitadorzinho. Rala. Ah, tomei. Nossa. Ué. Ué. Isso foi o meu mínimo cômico. Vai embora. Seu agitadorzinho. Esse cara é um agitadorzinho, mano. Jogando de chul. Com 9 de força. Fui pego. Ah, eu pensei que o cara fosse vir mesmo. Oi. Oi. O cara correu muito. Eu não previ. Ah. Tô vivo. Eu não consegui. Yes. Mas ele também não. Player 1 ganha. É isso, mano. É isso. Garnet é OP. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual personagem que você mais gostou desse crossover. Qual que você achou mais legal. E comenta também se vocês vão comprar algum aí. Porque eu quero saber, mano. Eu sou curioso, tá? Tá? Me deixa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem o esquema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau.